Paulo Guedes. Cara, compraria. E eu vou explicar o porquê. Uma coisa é você dirigir um carro no sol, né? Tá fazendo sol, tá pilotando lá a Fórmula 1. Outra coisa é você pilotar num dia de chuva e outra coisa é você pilotar no meio de um tsunami. E eu acho que ele tem que ser analisado perante a isso. Pô, o Palocci pegou tempos de sol. O cara pegou tempos de chuva. É diferente, não dá pra avaliar somente pelas atitudes. Tem que ser avaliado também perante as circunstâncias. Óbvio, é perfeito. As pessoas tendem a botar sempre ou o cara é 0 ou o cara é 10, né? Eu acho que ele com certeza é acima de 5. Então, pra mim, passou de ano, comprou, gosto dele.